Do Mastriani, viu Pedrinho, para Nandinha, quem sabe, será que ele vai ficar, Nandinha? Que? Será que ele vai ficar, Nandinha? Eu acho difícil, viu, velho? Difícil, e o que ele fez, Nandinha, tentou e muito, e fez muito pelo América. Vamos acompanhar com o Pedro Mello. Rebaixado para a Série B, podemos dizer que o ano americano não deu nada certo. Atual lanterna da competição e pior defesa do campeonato, o América tem se destacado pelos números negativos. Porém, um jogador específico conseguiu ir contra esse roteiro e tem apresentado bons números, Gonzalo Mastriani. O uruguaio tem se firmado como referência do time, mesmo com a fase ruim do clube. Na partida contra o Vasco, apesar da derrota, o atacante voltou a marcar e chegou a 21 gols, superando Albina e Fábio Júnior, que tinham 20, e se tornando o maior artilheiro dos últimos 10 anos do clube. Os números deles são tão expressivos que, mesmo com a campanha abaixo do esperado na competição, o América tem o nono melhor ataque do campeonato brasileiro com 39 gols. Desses, 11 são do camisa 17. Com o destaque em campo e a queda para a segunda divisão, o atacante tem sido alvo de especulações e de desejo de torcedores de outros times. Nas redes sociais, é comum vermos pessoas pedindo a contratação dele. O atacante tem contrato até 2025 com o Coelho, mas sem garantia de que irá permanecer no clube mineiro para a disputa da segunda divisão. Então, eu fico triste.